Agora vamos falar do Curitiba, E.T. Curitiba. Cara, quanto dinheiro desses caras, essas transferências, né? Que a gente não é nada mesmo, né? E nós vamos continuar falando em dinheiro, E.T., porque investimentos do elenco para esse ano, Curitiba teve aquisições com valores que têm chamado a atenção. O Robson DeLazer vai contar para a gente como tem sido o mercado do coxa. Vamos ver. E você contente que você conseguiu pagar a última parcela do teu cobalt, né? Impressão, né? O Curitiba começou 2023 gastando como nunca. Com tratações de peso e investimento que a torcida não estava acostumada. Por exemplo, Rodrigo Pinho veio do Benfica, Marcelino Moreno e Júnior Urso vieram da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Os pessoal que chegou, os reforços aí, nos ajudaram bastante, né? Eu acho que a diretoria fez uma boa escolha. Então a gente está muito feliz aí em poder, ele sempre está nos ajudando ali na frente. Então eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano diferente para todos nós, né? Porque ano passado a gente sabe o quanto a gente carregou esse peso aí de rebaixamento, né? Então foi muito difícil para a gente. Não só para a gente, mas para a torcida do Curitiba que não merecia isso. Então eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano bem diferente aí. A gente possa estar brigando pela Sul-Americana ou até uma pré-libertadores. O clube investiu na chegada de novos nomes e também na manutenção de destaques do ano passado. A permanência do Manga saiu por um milhão e meio de reais. A volta do Robson, por mais de dois milhões de reais. O fico do Bruno Gomes, cinco milhões. E a contratação mais cara da história do clube, o recém-chegado zagueiro Bruno Viana, oito milhões. Só nesses quatro, mais de dezesseis milhões de reais investidos. O grande questionamento que fica no ar é saber de onde está vindo a grana para que o Curitiba tenha subido tanto os investimentos em contratações. A diretoria nega que seja uma questão de venda da SAF. Reestruturação orçamentária, um controle maior. A gente falou, a gente terminou a temporada com 43 jogadores. De uma temporada para outra já saíram 20. Então isso libera um espaço na folha de pagamento que a gente consegue reajustar em outras fentes, em outros negócios e que a gente tem conseguido fazer, chegar forte no mercado como a gente tem feito. E com, de novo, talvez até mais do que isso, um planejamento orçamentário muito bem feito. Seja de onde que esteja vindo o dinheiro, a meta é ter um 2023 com resultados bem melhores do que os do ano passado. E com, de novo, talvez até mais do ano passado.